Começando mais um Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa. E olha, hoje a gente vai começar a ver o que é que vai rolar de bom nos cinemas em 2019. Tem tanta coisa boa. 2019 promete ser um ano cinematográfico, cheio de coisas boas. E olha, a gente vai fazer dois dias, vamos dividir em dois dias esse programa. Hoje, no primeiro bloco, você vai ver os filmes de super-heróis que vão chegar aos cinemas em 2019. Obviamente, vai chegar a última parte de Vingadores. Ainda o trailer não saiu, não temos esse trailer. Mas a gente vai mostrar outros filmes que vão entrar em cartaz no próximo ano. E no segundo bloco de hoje, a gente vai ver as animações e os live-actions da Disney que também vão estrear no próximo ano. Como eu disse, né, também, como eu disse nos super-heróis, vão rolar outros filmes da Disney também, live-action. Mas, aos poucos, você vai conhecendo em 2019 aqui no Acesso Geral, tá bom? É só um apanhado, gente. Também não dá pra gente mostrar tudo. A gente tem 20 e alguns minutos de programa. Se a gente for mostrar tudo, a gente fica o tempo todo aqui, né? Mas amanhã a gente vai fazer um outro apanhadão também de 2019, de outros filmes que vão rolar. Ah, tem muita coisa boa, hein, gente? Muita coisa boa. Você sabe que vai rolar um filme ano que vem? Eu tô ansioso, porque eu sou muito fã, que a Minha Mãe é uma peça 3, que eu amo. Eu amo os dois primeiros filmes e tô ansioso pra esse terceiro filme, que chega no final de 2019. Então, ainda tem muito tempo pra gente falar sobre ele. Bom, enfim. Vamos começar, então, esse programa de hoje. Vamos começar com os super-heróis. E olha só, vou começar com os Novos Mutantes, que chega aos cinemas em agosto de 2019. Tem tempo ainda. Mas sabe que esse filme foi meio enrolado, né? Tipo, os bastidores desse filme foram super-enrolados. Porque ele já teve a data de lançamento dele adiada duas vezes. E o motivo ainda não se sabia muito bem. Mas parece que eles queriam transformar os Novos Mutantes, que é, na verdade, uma nova saga dos X-Men, num filme muito mais assustador. Um filme de terror, um filme pra dar medo mesmo. O filme já tá filmado, né? A produção já tá toda filmada. Mas eles decidiram, e os estúdios decidiram, na verdade, refazer ao menos 50% do filme. Você tem ideia de quanto custa pra se fazer um filme? E aí eles quiseram refilmar 50% do filme, e ainda incluir personagens novos. Quer dizer, isso atrapalhou a minha vida, né, meu anjo? A pessoa tava ali, com o filme pronto, já ia estrear no começo de 2018. Aí muda pra agosto de 2019, pra transformar num outro filme? Apaga aquele e lança outro. Né? Não vem com essa não, é palhaçada agora. Apaga e lança outro. Enfim, é um filme que tem Alice Braga, nossa querida atriz brasileira. E a gente vai conferir agora o primeiro trailer que saiu. Vamos dar uma olhada. E quero que você seja sincera. Já machucou alguém? Sim. Sabia que filhotes de cascavel são mais perigosos que as cascaveis adultas? Eles não aprenderam a controlar o quanto de veneno espelhem. Todos vocês são perigosos. Por isso que estão aqui. Que lugar é esse? Não é um hospital. É uma casa assombrada. Ninguém quer sair! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Você passou por muita coisa. Descanse. Eu estou assustado. Gente, há necessidade de se fazer um X-Men de terror? Eu sou apaixonado por X-Men. Eu acho a história muito legal. Adorei todos os filmes. Mas há necessidade de se transformar num filme de terror? Porque eu não sei se eu vou agora. Porque eu tenho medo. Só aquela mãozinha ali na lava-roupa ali. Para mim, aquilo já não rendeu mais nada de filme. Enfim, tem a Alice Braga. Eu vou por ela. Que é maravilhoso. Tá, então. Os Novos Mutantes. Entre cartazes. Se não mudarem de novo. Lembrando que as datas que são faladas aqui nesse programa hoje. Podem sofrer alterações. Então, a estreia desse filme está marcada para o dia 2 de agosto de 2019. Se não sofrer nenhuma alteração. Tá bom? Olha só. Você sabe que, na verdade, a história dos Novos Mutantes deu uma atrasada também. Porque um outro filme do pessoal dos X-Men vai chegar aos cinemas no ano que vem. Que é o Fênix Negra. Esse novo filme vai adaptar a famosa saga da Fênix Negra. Quando a Jean Grey, que agora vai ser vivida pela Sophie Turner nos novos filmes. Descobre ser hospedeira de uma entidade cósmica com poderes ilimitados. Você imaginou? Que maravilha. Meu amigo, você imaginou você ser uma entidade cósmica com poderes ilimitados? O que significa isso? A gente vai saber no Fênix Negra. Bom, esse arco já foi mostrado em O Confronto Final. Já deu para ter uma ideia do que rolou no Confronto Final. E as HQs, só por curiosidade, foram publicadas em 1980. E aí, então, elas se tornaram icônicas dentro desse universo dos X-Men, no universo mutante. Vamos dar uma olhada? Quero conferir, então, Fênix Negra. Você acha que você pode me fixar? Jean, você não é rompida. A mente é uma coisa fragilha. Você só leva a um pouco mais rápido para atribuir em um errado direcção. Charles, o que você fez? Eu tive que manter ela stable. Eu protegi ela. De verdade? De verdade? De outro palavra para isso. I came looking for answers You feel like you don't belong here You don't They can't begin to comprehend What you are She's changing And what? You didn't come here looking for answers You came here looking for permission Jean She's all rage Pain And it's all coming out of us Jean lost control But she's still our friend This is your fault Charles The world is on the brink I'm sorry I didn't stop it sooner You're always sorry Charles And there's always a speech And nobody cares There's still hope Don't do this They're right to fear me I've seen evil And I'm looking at it now Muito bom hein Então esse aí é o Dark Fenix A Fenix Negra O Ângelo estava me contando aqui Que ele é super fã de quadrinhos Ele está na minha orelha Também hoje Além da Thalia Que os novos mutantes foram O Dark Fenix também O Ângelo É o Dark Fenix não Mas os novos mutantes Que eu estava falando Que era mais assustador O negócio Como vocês viram No primeiro trailer Ele é inspirado Numa HQ Que é mais sombria mesmo Que é mais assustadora Por isso que ele tem Aquele viés Mais de medo Uma coisa mais Invocação do mal Eu achei Achei de cara De invocação do mal O Dark Fenix Tem mais a minha cara Eu acho que eu gosto mais Tem mais cara de X-Men Conhecido como A origem secreta Conhecido como A origem secreta Os novos mutantes Eu vou assistir Porque eu gosto Gente Estou curioso Na verdade Bom Vamos continuar Nesse nosso mundo Nesse nosso momento Super heróis A gente vai falar De uma personagem Que é a primeira Personagem feminina Que ganha um filme Da Marvel Que é a Capitã Marvel Ela vai ser Esse filme Vai entrar em cartaz Antes dos Vingadores Chegarem aos cinemas A última parte Dos Vingadores E ela chega então Em 2019 Com a expectativa De ajudar os Vingadores Na luta contra o Thanos Como todo mundo Ou a maioria viu Na primeira parte Do Na primeira parte Do último filme Dos Vingadores Guerra Infinita Essa personagem Só pra você entender também Por curiosidade Ela nasceu nos quadrinhos Nos anos 1960 Mas ela só ganhou Estatus de protagonista Em 2012 Quando ela passou A estrelar as histórias De uma revista própria Nos cinemas Olha que legal Ela é encarregada De ser a primeira mulher Como eu disse A protagonizar Um filme da Marvel Que na verdade Perdeu a chance Se a gente for pensar Bem nisso De ser a pioneira Nesse quesito Mulheres Heroínas A frente Quando a DC Comics Lançou e faturou muito Com a Mulher Maravilha Em 2017 Então agora ela vem Pra tentar dar Uma equilibrada Nisso Eles esperam ter Uma baita Numa bilheteria E o filme Entra em cartaz No dia 7 de março De 2019 Vamos conferir? Capitã Marvel Numa bilheteria 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 Nós não temos ideia de que os problemas estão lá. Nós não podemos fazer isso só. Nós precisamos você. Eu não sou o que você acha que eu sou. Muito bom, hein? Estavam falando aqui, o Ângelo também falou. O Ângelo hoje é meu cérebro de quadrinhos. Ela é uma inumana. O que seria uma inumana? Ela não é humana? O que é uma inumana? Ah, ela é uma mistura de seres humanos com alienígenas. Que bacana. Esse filme se passa antes dos acontecimentos do Guerra Infinita, do Vingadores Guerra Infinita? Ou ainda ninguém sabe disso? Esse filme se passa antes de Vingadores Guerra Infinita? Antes dos Vingadores Guerra Infinita. Então está certo. Eu imaginei, não podia ser depois, senão todos eles apareceriam. Bom, enfim. E agora a gente vai falar também de um outro filme que entra em cartaz no próximo ano. E esse vai ser bem divertido. Bem divertido, porque ele tem uma mistura de comédia. Eu achei interessante o trailer, que é o Shazam. O Shazam, na verdade, é o Billy Batson. Ele tem apenas 14 anos de idade. Mas ele recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam. Shazam. E quando ele grita Shazam... Você lembra disso? Shazam! Era muito bom isso. Ele então se transforma nessa poderosa versão adulta para se divertir e testar as habilidades dele. Por isso que tem essa coisa mais de comédia. Vamos conferir o trailer? Vamos dar uma olhada. Esse é o Billy Batson. Make sure you make him feel at home. They seem nice. But don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Dude, I'm just messing around. You look at me and you're like, why so dark? You're a disabled foster kid. You've got it all. If you could have one super power, what would you pick? Everybody chooses flight. You know why? So they can fly away from this conversation? No, because heroes fly. What, you need your fake family to stand up for you? Hey! Man, I'm sorry about that. Go, go, go! Grab him! Get out the way! Go, 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 go! Billy Batson. I choose you as champion. Hello? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say it's okay! Shazam? It's me, it's Billy! What is happening? You're the only person I know that knows anything about this Caped Crusader stuff. Can I... Oh, yeah, yeah. It's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. A.M. to the B.M. B.M. to the A.M. You have super strength! Can you fly? If I quit your room, I still rock or save it. If I quit this season, I still be the man. You okay? Why are you talking? No! You know, I don't think that's gonna buff out. Your phone's charged. Your phone's charged. What the hell? You're like a bad guy, right? Shazam! Gentlemen! You have bullet immunity! I'm bulletproof. You're dead. Sorry about your window! Have a good night! You're welcome for not getting robbed! Oh, hey! What's up? I'm a superhero. You're welcome for not getting robbed! Muito bom, então. Esse é o Shazam em cartaz em abril do próximo ano, 2019. Então, chega aos cinemas Shazam. Olha só, próximo bloco eu volto. A gente vai falar dos live actions da Disney e também tem as animações que entram em cartaz em 2019. É bem rápido, não sai daí, eu já volto. Estou de volta já com o Acesso Geral. Hoje a gente está vendo as promessas para o cinema em 2019. Tem muita coisa boa. No primeiro bloco você assistiu a alguns filmes de super-heróis que chegam em 2019. E agora, neste segundo bloco, você vai conhecer as animações e também os live actions da Disney. A Disney está programando muita coisa. Esse ano vai ter o Rei Leão, que vai ter a Beyoncé no elenco. Vai ter Mulan também. Já tem, na verdade, programado. Está em produção Mulan, que foi um desenho muito legal. E também chega aos cinemas em março agora de 2019. Dumbo. Eu estou curiosíssimo para ver esse filme. Primeiro porque ele é dirigido pelo Tim Burton e eu sou apaixonado por esse diretor. Eu acho ele incrível. E segundo que o live action do Dumbo, vocês vão ver o trailer agora, é muito fofo. É muito bonitinho. Tem no elenco a Eva Green, tem o Michael Keaton no elenco. O James DeVito, o Alan Arkin. E é aquela clássica história de 1941. Vamos conferir esse trailer, que ele é muito bonito. Ele é bem legal. Vamos ver. Olha lá. Vamos lá. Eu estamos todos pais aqui, no que souuco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A pessoa já está chorando aqui, você imagina, né? Já estou chorando. Então, enfim, esse é o Dumbo, entre cartaz, em março de 2019. O outro live action que a Disney promete, mas desta vez para maio de 2019, é o Aladdin. É muito bonitinho, né? Qual que era a música do Aladdin? A Whole New World? A Whole New World. É essa, não é? Que o Aladdin, que era o desenho, quem fazia o gene da lâmpada era o Robbie Williams. Se você não assistiu esse desenho, por favor, assista, já está em VHS na Blockbuster, que ele vem louco, né? Dá para assistir, é muito bom mesmo. E esse making live action, ele se chama Aladdin, de Aladdin e o gene da lâmpada. Ele vai ter canções, novas canções, que foram desenvolvidas especialmente para esse filme, tá? Está sendo dirigido, foi dirigido pelo Guy Ritchie, que fez Sherlock Holmes, marido ex da Madonna. E ele vai contar a história, então, do Aladdin, que tem apenas, como a sua família, o macaquinho Abu. E depois ele conhece, se apaixona pela Jasmine. E aí ele, então, encontra a lâmpada mágica e toda a história começa do Aladdin. Saiu um teaser, vamos dar uma olhada no teaser de Aladdin 2019. A Lua é a Lua é a Lua é a Lua, é a Lua é a Lua. A Lua é a Lua é a Lua, é a Lua. Lua é a Lua, é a Lua. A Lua é a Lua é a Lua. A Lua é a Lua é a Lua. A Lua é a Lua é a Lua. Muito bom, hein, gente? Tá aí, então, Aladdin. Eu vou fazer de novo isso, tá? Dá um black aí, que eu tô me arrumando aqui. Esse foi só um gostinho, então, de Aladdin. Só lembrando também a você que quem vai fazer a voz do gênio da lâmpada, eu falei que no desenho era o Rob Williams. Dessa vez é o Will Smith que vai fazer o gênio da lâmpada, tá? Agora a gente sai da Disney um pouco e vai pra outras animações de outros estúdios. E eu vou começar com o Como Treinar Seu Dragão 3, que tá sendo muito esperado. Os outros dois filmes foram super bem de bilheteria. E o Como Treinar Seu Dragão 3 encerra a trilogia de filmes que foi inspirada nos livros infantis do mesmo nome, tá bom? Então, eles decidiram, e o diretor, na verdade, confessou que ele pensou bastante sobre não produzir mais filmes da franquia. E chega, então, em 2019, a última parte de Como Treinar Seu Dragão. O primeiro filme foi lançado em 2010. Então, agora a gente vai encerrar, eles vão encerrar essa saga. Vamos conferir, então, o trailer. Esteberg, filho, foi o lar dos seus avós e dos avós de seus avós. Lá longe, além do horizonte, fica o lar dos dragões. E eu acredito que o seu destino seja um dia encontrar esse mundo escondido. Você sabe que a minha perna não é o brinquedo, né? É isso que você quer? Essa perninha? Dá, vai pegar. É, como é que eu faço pra descer? Ô, amigão, peraí. Ele não é o único. É outro Fúria da Noite. Tá mais pra Fúria do Dino. Fúria da Luz. É, de fato, esse nome é melhor. Gostei muito. Tem uma frota com jaulas para todos os nossos dragões. É um novo tipo de inimigo. Temos que encontrar o mundo escondido. Vou destruir tudo o que você ama. Foguela! Não! Você não é nada sem o seu dragão. Se o Grimmel vencer, não haverá mais dragões. Agora cabe a nós dar um fim nisso. E aí? O que é que você vai fazer? Vamos lá, pessoal. Vamos lá! Nós só temos uma chance. Você trouxe um bebê pra batalha? Eu não arranjei babá. O mundo escondido existe de verdade. Isso sim é um rei. Tá legal, amigão. É agora. Que bonito, né? Aliás, eu achei meio Avatar no começo do trailer. Vocês não acharam aquela coisa meio brilhante ali? Achei meio parecido com Avatar. Mas isso aí, então, é como treinar seu dragão 3 e chegar aos cinemas em 2019. E para encerrar agora, a gente vai ver um trailer de um filme que eu, particularmente, acho super legal, que é o primeiro filme dessa saga, que é Uma Aventura Lego. Eu acho muito divertido, eu acho inteligente, eu acho legal. E essa segunda parte, chega aos cinemas agora em fevereiro de 2019. E ela tem uma coisa meio diferente do primeiro, porque ela é mais sombria, ela tem uma coisa meio Mad Max, sabe? Você vai ver agora no teaser que eles lançaram. Então, a Warner promete um filmaço agora de Uma Aventura Lego 2 para os cinemas. Vamos conferir. Uma eternidade se passou desde os eventos terríveis da Terça do Taco. Nossas vidas tornaram-se um caos. Essa vida nova embruteceu e endureceu todos nós. Dois cafés, por favor. Um puro, outro com um pouquinho de creme e muito açúcar. Quer dizer, embruteceu a maioria. Bom dia. Olá, cibórgues. Bom dia, bebês do esgoto. Emmett, você tem que parar de fingir que tudo é incrível, porque não é. É, eu sei. Por isso, cultivei um lado insensível que é super embrutecido e, olha, uma estrela cadente e faço um pedido. Ai, não. Uma novidade. Qual é a deles? Sei lá, mas a batida é irada. Ai, não. Olá. Corre. Eles sabem nossos movimentos. Bizarro, né? Emmett. O quê? Traga-me seu líder mais feroz. Esse cara aqui é especial. Esse cara foi um guerreiro feroz. Olha, na verdade, eu fui a guerreira, mas... Quer dizer que você lutou, construiu, se arriscou e esse macho infeliz era o líder? Ele... Bom... Ah! Lucy! Emmett! Aguente firme, plantinha, porque nós vamos salvar a Lucy e todos que foram capturados. É bem divertido, vale a pena. Se você não assistiu ao primeiro filme, assista, porque ele é muito legal e ele tem várias citações pop, assim, ele é super interessante. Vale a pena assistir, tá? Chega aos cinemas, então, em fevereiro o Uma Aventura Lego 2. Em 2019 também está prometido Toy Story 4, que ainda não saiu nada sobre, mas Toy Story 4, todo mundo esperando. Gente, o que eu choro com Toy Story? Vocês choram também? Chorei com o terceiro filme, eu chorei. Para mim, aquilo era o último, tá bom, não precisava fazer mais. Mas esperamos Toy Story 4 e também Frozen 2, esse ano de 2019, chega aos cinemas. Tem muita coisa. A gente vai falando ao longo do ano, você sabe disso, né? 2019 a gente vai mostrando tudo que vai entrando em cartaz, vai acompanhando, vai falando mais sobre cinema e eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu volto para falar mais de estreias em 2019 e eu espero você, tá bom? Um beijo, até mais, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON